A influência da publicidade infantil nas escolhas de uma família. Será que a publicidade voltada para a criança, ela pode ser preponderante para a escolha de bens de consumo dentro de um lar? Olha, eu estava estudando outro dia, muito interessante, você tem, imagina que você tem um feixe aqui, e na ponta desse feixe você tem crianças, na outra ponta desse feixe você tem os idosos, e aqui no meio do caminho, pessoa que nem é criança, nem é idoso. A publicidade, ela começou a se transformar nos últimos anos. A publicidade, ela tem que ser apresentada com uma cara de não publicidade, ela parece uma informação, ela parece uma historinha, a gente já falou de storytelling, a gente já falou de técnicas civilinas de publicidade, e o ser humano, ele vai criando uma casca mais grossa com esse tipo de situação. Só que existem algumas cascas sociais que são mais frágeis. Quando eu faço uma publicidade para criança, quando eu faço uma publicidade para o idoso, são pessoas que de repente, seja por toda uma vida vivida ou pela nova experiência, eles já não são mais detentores dessa casca que uma pessoa não tem. Renato, peraí, uma pessoa não tem, você está contrapondo justamente o que você acabou dizer, gente, quando você imagina que tem essa casca, você não tem essa casca, porque você funciona metade razão e metade emoção, e a publicidade, ela pode minimizar o seu aspecto racional e ampliar o seu aspecto emocional. Você tem uma falsa sensação de controle dos seus atos. Kant dizia que você só é livre, efetivamente, se você consegue se libertar, e se você está em casa agora chateado comigo, falando assim, pô Renato, desculpa, de repente é você que é assim, eu não, eu tenho controle sobre os meus atos, parabéns, mas não se tire pela média. A média da nossa população não é como você. A média da nossa população, ela é movimentada pelos grandes conglomerados de mídia. E se eu vou em você e consigo te manipular, você imagina nesses outros dois feixes, tanto para o idoso quanto para a criança. Só que a criança, ela por seu estado de vida, o seu estado físico, ela é mais débil ainda. Por que ela se encontra num estado mais débil? Porque você não teve tempo para ficar com o seu filho, por muitas vezes, e você deixou ele nas mãos de uma grande corporação. Eu dei o nome, no outro dia, num livro que eu escrevi, que se chama Publicidade Digital, eu dei o nome dos quartos das crianças como templos do remorso do ser humano pós-moderno. Não sei se você já viveu a dinâmica que eu já vivi, pelo menos, de sair de manhã de casa e os meus filhos estarem dormindo, e depois eu voltar e eles estarem dormindo. O ser humano nunca trabalhou tanto, nem nas épocas feudais. Então, não é incomum que algumas pessoas, não você, mas que muitas pessoas tentem compensar a ausência com seus filhos através da aquisição de bens materiais. E os quartos dos filhos são ornados com tudo aquilo que tem de melhor. Você tem a melhor TV, você tem a melhor decoração, você tem o melhor videogame. Às vezes, aquele quarto é muito melhor do que o seu próprio quarto. Por isso que eu, entre aspas, denominei de templo do remorso do ser humano pós-moderno. E como esse cara não teve tempo de ficar com os seus filhos, eu vi um livro maneiríssimo que ele chama assim, A Sociedade dos Órfãos de Pais Vivos, por causa das novas tecnologias. Que nos momentos que os pais estão com os seus filhos, muitas vezes os pais só estão de corpo físico, porque estão ali respondendo seus aplicativos e às vezes não estão com aquela pessoa que tem a presença física, mas não tem a presença emocional. Quando eu liberei essa criança para as mãos de uma grande corporação, você pode ter certeza que a Disney estava atenta. E aquela publicidade que se insertou no programa da criança fez com que aquela criança chegasse para você e falasse, compra papai. Eu tenho certeza que você nunca ensinou teu pai, o seu filho, a falar, compra papai. Você não falou isso para ele. Mas por que é que ele disse isso? Você nunca falou dos encantos da Disney, mas ele disse para você que a Disney existe. Renato, de onde você está tirando esse fenômeno Disney? De uma psicoterapeuta chamada Susan Lin, que tem um lindo livro chamado Em Nome do Faz de Conta. E ela demonstra efetivamente como essa dinâmica se desencadeia. Será então, depois de todo o exposto, que a publicidade pode influenciar nas escolhas de uma família que tem remorso? No meu modo de ver, acho que sim. Pelo menos, fica aí esse pensamento para você. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu ou se você não curtiu, não importa. Deixe seu comentário, isso vai ajudar a gente a estar filtrando e pensando nos próximos vídeos. Se você quiser receber muito mais, até assine a nossa lista VIP, faça parte integrante desse grupo. É não remunerado, você vai receber ela aí em casa. Como é que eu faço, Renato, para integrar essa lista VIP? Que está sempre atento a esses novos rumos que o direito vem tomando? Olha aqui, está aqui embaixo. Entre no www.renato.tv.br. Receba muito mais informações. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.